Vou comprar mais uma obra aí, na verdade não é mais uma obra, é voltando né, voltando a fazer trabalhos no mesmo local de antes, nós vamos revestir isso aqui tudo aqui, devido a umidade né, as paredes estão um pouco danificadas, então agora a decisão é colocar a cerâmica em volta da casa, toda a casa né, é isso aí ó. Foi amassado as paredes, porém não aguentou né, não aguenta na verdade né, massa PVA não aguenta do lado de fora, e agora vai ser tudo aí revestido, as paredes estão danificadas, muito danificadas, foi feito tempos atrás, tijolinho, mas veio a se desfazer aí com o tempo né, e agora colocando, colocar aí o revestimento nelas todas né, em breve vou estar aí. Filmando aí depois de pronto, é isso aí ó, voltando ao trabalho antigo, isso aqui foi eu mesmo quem pintei, tempos atrás, eu que fiz a pintura, agora a pessoa resolveu a colocar revestimento nessa base aí né, abaixo da janela aí pra ficar uma coisa melhor. Aqui também, nessa área aqui, aqui em volta, tudo vai ser também agora revestido, e é isso aí. Daqui a pouco nós começa aí descascar tudo e colocar o revestimento que for necessário.